Controle IPG9025 ou IPG, como vocês quiserem chamar E estou aqui para apresentar, para mostrar para vocês Esse aqui é compatível com Android, iOS, Windows, mas via cabo USB E tem alguns botões multimídeas E ele acompanha o controle e o cabinho micro USB Que carrega aqui na parte de baixo Ele não acompanha o carregador, vem só o cabo mesmo E vem um manualzinho Para conectar é muito simples, é só Aperta o botão Home Junto com o botão X, no caso do Android Você vai lá na sua lista de Bluetooth do celular e para aí Ele é assim, um controle Visual legal, até é emborrachado Eu não gosto de esquiz com o tempo risca Fica feio É no padrão mais ou menos do Xbox Analógica em cima, direcional embaixo O segundo analógico é embaixo Botões aqui no mesmo padrão BAXY E tem dois botões traseiros L2 e R2, enquanto L1 e R1 em cima Inclusive o meu tem umas duas semanas e já está aqui riscado Como já está aqui pareado, então ele funciona Ele não precisa estar muito perto, que é Bluetooth Funciona de boa Vou encaixar aqui para ver como que fica Pronto, o design encaixado é mais ou menos assim Pontos negativos que eu quero mostrar aqui nesse modelo É um design legal, mas os botões aqui são muito afastados Esses aqui e aqui nem tanto Mas sim, eu vou segurar aqui com a mão E vejam que a posição correta seria mais ou menos aqui Fica assim, fica bem desconfortável Chega a cansar a mão assim, quando passa muito tempo Era para ser bem aqui, para ficar mais legal Ou pelo menos esses apoiadores fossem maiores Ficava mais fácil Só que eu até acho que seria mais ruim esses apoiadores serem maiores Por causa que ficava ruim de transportar Mas se esses botões fossem mais aqui para o centro Ficaria bem mais fácil Se não eu acho que fosse deslocado mais para cá Ou alguma coisa do tipo Outra coisa é o direcional digital Ele é duro E para jogos retrô ele não é muito bom Porque você tem que utilizar o direcional aqui realmente para jogar E não só para meninos Outro ponto ruim que eu vou falar aqui Eu não consegui nenhum aplicativo que dê para mapear Os botões em jogos touch Eu tenho alguns jogos touch aqui Mas são jogos antigos, é Six Guns, Horizont Shazer São jogos antigos até porque o celular é fraco Mas esses jogos não teve como jogar com esse controle Ele vem até com um manualzinho Com o QR Code para baixar o Octopus Mas o Octopus é um aplicativo que paga Aí pensa aí você já paga caro por um controle desse E ainda paga o aplicativo Não consegui nenhum outro que fizesse essa função Consegui alguns, mas tem aqui que ter Routing no aparelho Aqui eu não tenho, então eu não consegui Para os demais emuladores vai de boa Vou colocar aqui um só para a gente testar mesmo Aqui o APS-XE do Playstation Vou colocar aqui só para Outro ponto negativo Esse controle não tem vibração Legal esses botões multimídia Aqui eu já baixei o seu endereço por aqui Eu já baixei o seu endereço por aqui Ele está de boa O que realmente incomoda é o direcional digital E aquele fato do botão sendo recanto Ele é um controle que funciona bem Mas é com os pontos negativos que eu falei Botões muito aqui Ele chega a ser cansativo com o tempo de uso Ele tem esse direcional um pouco duro Mas ele não acontece aquele tipo Se apertar aqui ele vem e se junta Esse problema ele não tem Como por exemplo tem no controle do Xbox Tem esse problema Aqui não tem isso Isso aqui é bom, só é duro Outro problema que eu falei é Não sei se vai ser um problema Mas é uma característica que não tem vibração E também esqueci de falar Que esses botãozinhos aqui é meio chato Tem de apertar Que é bem colado no celular Nada que seja ruim demais Mas tem que se acostumar Esses botões aqui ajudam muito Para baixar e subir o volume Também dá play e pause na música Não tem muita serventia Mas ele funciona no TV Box Com o cabo USB conectado E também por Bluetooth Mas no Play S3 não funciona Nem com o cabo Nem sem fio E a análise é essa Eu se fosse comprar novamente Eu compraria outro Por causa disso aqui Que eu falei É muito longe aqui As outras características Não atrapalham tanto E também Essa pegada emborrachada Eu não gosto disso Porque o controle Logo logo fica velho Mas já está aqui Todo riscado Só tem uma semana que eu tenho Esses botões aqui Vai de boa Eu pensei que ia ser Meio chato eles Mas não Eles dão É uma pegada boa Aperta bem fácil Isso aqui não é problema No mais É um controle bom Ele funciona bem Ele não desconecta Ele não tem atraso De maneira nenhuma Não tem atraso A bateria dura bem Só acho que também Devia ter vindo O carregador Agora é moda A pessoa comprar as coisas E vindo sem carregador Mas ele funciona bem Vou colocar aqui Um outro joguinho Só para a gente testar Só consegui fazer Rodar nos emuladores A não ser que Eu consiga algum outro Programa de mapeamento De botões Colocar aqui Qualquer Joguinho Só para a gente testar mesmo Ele funciona muito bem A maioria dos emuladores Eu não precisei configurar nada Foi só conectar e jogar Vou Escolher um joguinho Que qualquer Eita Aqui está funcionando Aqui está funcionando Um debuff Que eu estou só perdendo Mas veja que funciona Então é isso Que eu queria mostrar É só isso Eu não vou mostrar O cabo USB Que é um cabo normal Igual a qualquer outro A caixa aqui Com mais detalhes Terceira Terceira E aí Obrigado.